Gente, com esse calor, quem tem pressão alta precisa ter muito cuidado porque sobe o sol forte e o esforço físico, mesmo tomando todos os remédios, se hidratando, a pressão arterial pode subir ou descer demais. No caso de pessoas que convivem com a pressão baixa, o perigo existe também. Eu entrevistei pessoas com esses problemas e conversei com o médico. Vamos ver. Todo mundo conhece alguém hipertenso e nesse calor é preciso ter muito cuidado. Eu conheço uma senhorinha que mora de frente à minha casa, na minha rua, que há poucos dias passou mal. A pressão dela ficou tão descontrolada que eu preciso chamar a SAMU. Aí o SAMU veio, pegou ela, levou para o hospital e sempre a pressão dela dá essas quedas de pressão. E tem o meu marido também que tem também pressão alta, mas sempre ele toma os remédios direitinho. Tem a minha menina também que ela é impertência, ela toma os remédios direitinho. Então, às vezes a pressão sobe quando não toma os remédios, mas tomando os remédios a pressão fica normal. Nivaldo, de 64 anos, descobriu que é hipertenso aos 55 anos. No momento da reportagem ele precisou ser atendido. A pressão estava em 17 por 10. Ele toma os remédios regularmente, mas em horários que variam. Foi o que aconteceu hoje. Estou tomando o remédio de pressão assim, não ataca não. Você não pode ficar sem trabalho, de manhã cedo e de tarde. É, seno Ivaldo, o senhor tem que fazer como o da Valdívia. Ela tem dieta balanceada e faz exercícios, mas mesmo assim sente a pressão mudar no calor. Eu tirei o sal, tirei gordura, comi muito verdura, tomo muita água, líquido bastante, o remédio também, faço caminhada. São essas coisas que eu faço, né? A senhora com a pressão alta em relação a esse calor, o que a senhora tem feito? As mesmas coisas, estou continuando a caminhar e evita o sol. Evita? Evita o sol, só sai bem cedinho, ou bem tardinho. Dona Ilda precisa caminhar no sol quente, faz parte do trabalho dela. Diz que sangra o nariz, tem dor de cabeça, entre outros sintomas. A técnica de enfermagem não descuida, toma bastante água. Toda hora eu tomo água, se eu chegar perto da água, eu tomo água. E de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se eu acordar de madrugada, eu tomo água. É, para preservar a saúde nesse calor, todo cuidado é necessário. Agora não se engane não, não são apenas os idosos e os gordinhos que podem ter problema de pressão alta ou de pressão baixa. Os magros, jovens e até crianças podem sim ter esse problema. Os sintomas de quem está variando a pressão por conta do calor são muitos. É preciso distinguir os da pressão alta e baixa. Primeiro, vamos aos sintomas da pressão alta. São eles, visão dupla ou embaçada, zumbido nos ouvidos, dor na nuca e dor de cabeça. Sintomas da pressão baixa, visão turva, boca seca, sonolência. De acordo com o médico, nesse calor é preciso ter cuidado redobrado. Ele influencia bastante no bem-estar de quem sofre de pressão baixa ou alta. Quando perceber os sintomas, deve ir imediatamente ao médico. A variação de temperatura tem sido exagerada. E isso, para quem tem uma tendência a ter uma pressão mais baixa, a onda de calor faz com que a pressão daquele indivíduo se torne mais baixa ainda. E ele tem, o primeiro sintoma é que vai desmaiar. E o que fazer nesse momento para quem tem pressão baixa? Repouso, procurar um local, se ele estiver na rua, procurar um local na sombra, elevar os membros inferiores um pouco, para que a circulação se recomponha e procurar um serviço médico o mais próximo possível. E em caso de pressão alta, pode acontecer coisa semelhante. Você pode ter um pico hipertensivo e também sentir tonteira e até cair na rua. Mas aí você tem que verificar a história dessa pessoa. Tanto para quem tem pressão alta ou baixa, fazer dieta balanceada, não exagerar nas gorduras e no sal, beber bastante água nesse calor e nunca deixar de tomar o remédio na hora certinha, são os cuidados básicos para manter o equilíbrio do corpo. A maioria das pessoas, quando tem um episódio de hipotensão, procura logo comer sal. Veja bem, não é que não deva comer, mas tem que ter cuidado. Não pode comer uma colher de sal, é um pouquinho. Em alguns serviços, a gente costuma fazer, provocar uma ligeira taquicardia no indivíduo, que aí a pressão dele vai subir. Essa taquicardia é através de um medicamento. Eu não vou falar o nome, porque senão as pessoas vão fazer isso em casa. Mas não é proibido dar um pouquinho de sal para a hipotensão, mas tem que ir com cuidado. Agora vamos falar da pressão alta. Você passou mal porque a sua pressão está alta. Se você não tiver o remédio dentro do seu bolso ou da sua bolsa, você deve procurar um pronto-socorro, imediatamente. Ah, mas eu estava lá na roça, como é que eu vou fazer? Procure algum local que você possa adquirir o seu remédio. Ou então, se você vai para um lugar longe de casa e vai demorar para voltar, leve o remédio consigo.